Primeiro é que você competiu, que você ficou em sexto, e isso aí contava a feição, não contava? O rosto. O fitness model é isso, modelo fitness. Então não adianta só ter um shape bonito e chegar lá e ter a cara do mítico. É. Não, segue aí, pô. Não consigo ficar no meu ambiente com o Renan. Mas não dá, ele fica vermelho, ele fica com a cara. Sabe o que fica segurando o rio? Não, eu acho. Para de segurar aí, que é melhor, viado. Mano, vocês têm duas risadas, mas tu não vou. Você olha pra ele, ele tá explodindo assim, querendo rir. É que eu tô segurando, não dá. Pior que o cara comentou lá no post, o oficial do PODPAR. Vou assistir, se eu não ouvir a risada do Foca, eu vou dar dislike. É muito boa. Eu choro. Tá.